Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo eu quero falar um pouco sobre este produto aqui, a Glicerina Bidestilada. Causa algumas dúvidas, principalmente a pessoa que está iniciando nesse segmento, tem algumas dúvidas pelo produto que é encontrado aí no mercado, o produto que é encontrado aí nas casas, nas lojas que vendem os produtos químicos. É um pouco de dúvida e às vezes não encontramos os atendentes que saibam explicar realmente ao pé da letra, a função daquele produto, qual o melhor produto. Algumas químicas, algumas lojas, alguns sites, até tem ali um profissional que é mais entendido nesse segmento, mas uma grande parte ele não sabe te explicar. Uma grande parte dos atendentes não sabe te explicar realmente a função daquele produto, a combinação daquele produto, qual o melhor produto. E o pessoal acaba entrando em contato conosco da Casa do Sabão para esclarecer um pouco sobre os três tipos de Glicerina. Qual a melhor a usar? Os três tipos de Glicerina é sobre isso que ele está explicando nesse vídeo. Então fica conosco. Já chega já dando aqui o quê? O seu joinha. Esquece não. É importante para nós da Casa do Sabão. Quando você dá o seu joinha, quando você comenta, quando você compartilha, é muito importante para nós. O que o YouTube faz? Casa do Sabão? O seu conteúdo está sendo importante lá para os inscritos no canal. Grava mais. Aí nós gravamos mais. Você viu? É uma contrapartida. Você curte, você comenta, você compartilha. O YouTube nos avisa e nos impulsiona a gravar mais conteúdo. E você acaba recebendo mais dicas. Então faz isso aí. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com esse segmento, há uma dica para você. Nosso curso 3 em 1 é o curso mais completo do Brasil neste segmento. Sabe por quê? É mais de 100 formulações. 120 formulações, melhor dizendo. Tem o primeiro módulo, que é a saboaria artesanal. Tudo desde a base até o produto finalizado. Segundo módulo, formulações de cosmética. Desde a base até o produto finalizado. Terceiro módulo, são estaniantes, produtos de limpeza. Desde as bases até os produtos finalizados. Tem suporte via WhatsApp. O nosso curso é vídeo aula passo a passo. Embaixo de cada vídeo tem a receita escrita. Ah, mas eu queria ter a portila. Ah, tem a portila. No módulo 4, os PDF. Para os alunos baixar e imprimir. Temos agora duas castilhas que nós disponibilizamos. Dois PDF, melhor dizendo. Dois PDF explicando sobre a normalização da Anvisa. Quais os caminhos que você deve seguir? É possível você normalizar o seu produto artesanal ou não é possível? Tem essa explicação em tudo. No módulo 4 do nosso curso tem dois PDF. Um explicando sobre como normalizar os cosméticos junto à Anvisa. E o outro sobre os saneantes e os produtos de limpeza. Tudo isso nós disponibilizamos para quem? Para o nosso salão. Tá? Se você está assistindo o vídeo do YouTube. O link da nossa loja para você conhecer o nosso produto. Também para você adquirir o nosso curso. Está tudo aqui embaixo. Está assistindo o Instagram. Vai estar lá em cima no perfil. Tá certo? Deixa eu passar essa oportunidade. Está com uma promoção fantástica no nosso curso. Além de cair em um preço fantástico. Você pode dividir até 10 vezes no cartão. Sem juro. Tá? Sem juro. Vamos lá então falar sobre a glicerina. A glicerina tem ela. A glicerina bidestilada. De origem animal. Tem ela a glicerina bidestilada. De origem vegetal. Que é a que nós trabalhamos. É a que nós comercializamos. É a vegetal. E tem a glicerina bidestilada. E de origem sintética. Essas três de origem. Se você for usar qualquer uma delas. O resultado na textura do produto final. É o mesmo. Porém. Vai para aquela pessoa que vai usar aquele produto. Ele usa. Ele é uma pessoa que quer um produto com fins vegano. Então de origem animal não serve para ele. É uma pessoa que quer um produto de final. De fins natural. A sintética não serve para ele. Porém. A vegetal. É a mais indicada. A que eu indico para nossos alunos. E a que a gente comercializa. Por quê? Ela encaixa para tudo. Ela encaixa para tudo. Se é uma pessoa que não liga tanto. Que seja um produto vegano. Ou que seja um produto natural. Ela encaixa. Se é uma pessoa que quer um produto. Para fazer um produto vegano. Ela encaixa. O produto natural. Ela encaixa. Porque ela é uma glicerina bidestilada vegetal. Dizem bidestilada vegetal. Enviamos para todo o Brasil. E tem uma novidade agora na Casa do Sabão. Agora nós temos nosso contrato direto com o Correios. Você entra em contrato pelo WhatsApp. Você consegue comprar. Pagar ali pelo WhatsApp. Via Pix. E o frete está saindo bem mais barato pessoal. Todos os clientes que estão comprando. Está vendo que o frete está bem mais barato. A não ser que você já tenha o cupom de frete grátis. Ou de desconto da Shopping. Aí compensa você comprar. Entrar na nossa loja na Shopping. E comprar. Agora se você não tem o cupom de frete grátis. Compensa você entrar pelo WhatsApp. E comprar direto conosco. Que fica mais barato para você. Que agora na Casa do Sabão. Tem um contrato direto com os Correios. E podemos enviar o nosso produto. Para todo o Brasil. Vem seguir. Resultados de alunos. Oi professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso professor Jaime. Aqui terminei de fazer o sabonete líquido perolado. De lavanda francesa. Professor. Isso aqui é da base líquida. Viu? Olha que coisa mais linda. Olha a viscosidade dela. Linda, linda, né? Muito linda. Usei a fragrância. Lavanda francesa. Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas é muito perfumada. Minhas clientes gostam muito, muito mesmo. Esse sabonete líquido, professor. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. Boa tarde, professor. Aqui são os meus produtos. Amaciante. Sabão líquido para roupa. Desinfetante. E aqui, sabão para limpeza de casa, perfumado. De eucalipto e alecrim herbal. Muito obrigada pelo curso. Graças a Deus eu estou tendo uma fonte de renda. Muito obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe, né? E cada dia seja mais lucrativo. Tenha uma boa tarde. Tchau.